1, 2, 3 e... É divertido! Espera, George, eu vou te empurrar! Vai! Brinquedo da Elisa, Peppa Pig! O presente de quem? Do papai? O papai, o presente de quem? O papai e a George, a Peppa! É? Vamos abrir o presentinho do papai? Vamos! Uau, que lindo! Olha! Olha, pessoal! Que lindo! Tem um chiador! Ó! Tem um elevador, que funciona de verdade! Tem! Esse aqui é o quê? O girapizza! Minha, minha, minha! Minha, minha! Tem o trocador mágico! A luzinha! Minha, minha! Vamos abrir! Vamos! Vamos! Eu sei se eu não está! Minha! Espera aí! Vamos ver aqui! Ah, tem que pegar tesouro! Vai ganhar tesouro! Uau! Vamos puxar aqui? Ajuda a mamãe a puxar! Vamos colocar aqui no chão, vamos colocar no chão, puxa, puxa Uau, que lindo pessoal, vamos virar aqui Agora tem que tirar né, vamos pegar a tesoura de novo, vamos tirar os brinquedinhos Olha pessoal, o brinquedo da Elisa, piscina de bolinha, tem o chiador, mais o que Elisa? O elevador, tem o cavalo, o balancinho do cavalinho, mais o que? A Suzy, que está aqui com os experimentos calçados, tem a Peppa que está comendo, não é gostoso Peppa? Quem é que foi no elevador? Ai Suzy, ó, onde que a Suzy está indo? Aqui, para trocar de roupa? Que giro, ó, olha, olha, oi Suzy, e aqui, aqui é onde Elisa? Eu também quero ir, eu também quero ir no chiador, então espera, espera Peppa, espera que o elevador, vamos colocar aqui Vai, cadê a Peppa? Não, a Peppa tem que descer agora, ela está querendo ir no chiador Não aqui, minha amiga, coloca aí a Peppa para ir no chiador Cadê? Um, dois, três, cinco Caiu fora do chiador Coloca o George para balançar Oh, onde é que o George vai? Onde você vai, George? Vai trocar de roupa o George Onde que o George foi? Eu quero balançar, eu quero balançar Não, 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 não é, não, não é, não é roupa Pode colocar de roupa Pode colocar de roupa Ah, pergunte o George se ele está com fome Você está com fome, George? Olha, agora eu estou subindo Eu estou com fome, eu estou com fome É um bom um bom Eu quero palco de pizza Esse é ele e ao palco de pizza Mh, 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 mh. E gostoso. Esse aqui. Soy deous. Olhe coquiléis. Um? Olhe coquiléis. Nossa, essa piscina de bolinha tá cheia Ai, 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 ai Eu quero de novo, de novo Tá bom, Peppa Vamos de novo Coloca a Peppa lá pra ir de novo Eu quero ir de novo Um, dois, três Viva, viva Viva, viva Vamos de novo Agora é minha vez Um, dois, três Oh, não Caiu de cabeça pra baixo Eu quero ir no balanço agora Eu vou no balanço Balanço do cavalinho Espera um pouquinho Ai, ai, ai É difícil Oi Alguém pode me empurrar? Eu vou no balanço do cavalinho 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 Eu vou no balanço do cavalinho